Música Vamos iniciar a série Startup Incubadora Tecnológica mostrando as empresas que estão presentes aqui na Incubadora Tecnológica de Santa Maria. Hoje falaremos sobre duas delas que atuam na área de sustentabilidade. A Alvo presta assistência técnica e terceirização agronômica. Enquanto estudantes de agronomia, os sócios da empresa perceberam a carência de um serviço que prestasse assistência técnica ao setor. E a terceirização no campo também foi um dos motivos para a criação da Alvo, uma empresa voltada para soluções agronômicas. A ideia da criação da empresa surgiu enquanto ainda éramos estudantes de agronomia. O que a gente percebeu aqui, pelo menos na região de Santa Maria, é que a assistência técnica era prestada aos agricultores através de empresas que comercializavam alguma coisa. Por exemplo, uma máquina agrícola, defensivos, fertilizantes. E a assistência técnica era meio que como uma espécie de brinde. Comprava alguma coisa e recebia assistência técnica. Ou seja, ela não era valorizada por ela mesma. Há empresas que prestam assistência técnica, mas é vinculada, por exemplo, a um projeto de financiamento de um banco, a alguma outra coisa. A nossa ideia foi desenvolver uma empresa na qual o objetivo maior fosse a prestação de serviços de assistência técnica em si. De que forma? Terceirizando esses serviços. Seja diretamente para um agricultor, seja para uma cooperativa, seja para outras empresas que trabalham no setor agrícola. Hoje, três sócios compõem a Alvo, investindo principalmente na agricultura de precisão para o mapeamento de solos, dando continuidade aos serviços oferecidos pela empresa. O foco principal da empresa é a terceirização de serviços agronômicos. Só que isso é uma coisa muito genérica, digamos assim. Então, para poder desempenhar isso, a gente usa algumas ferramentas para prestar esse serviço. A ferramenta principal que a gente usa para prestar assistência técnica é a agricultura de precisão, que é uma tecnologia que surgiu agora há alguns anos, principalmente para a questão de mapeamento de solos. A gente faz a coleta de solo, pega as amostras, encaminha para o laboratório, pega os resultados dos laudos e gera os mapas. A gente presta serviço de perícia agrícola para uma empresa que vende seguro, seguro de lavouras. A gente faz as vistorias dessas áreas. A gente também tem parceria com algumas outras empresas. Por exemplo, tem uma agropecuária de Santa Maria, que comercializa produtos agrícolas, e a gente terceiriza parte da assistência técnica. Os agricultores são os principais clientes da empresa no momento. Através dos serviços oferecidos, é possível proporcionar o tratamento adequado ao solo. E esses serviços se estendem por toda a região central. A gente tem poucos serviços aqui em Santa Maria, a gente presta serviços em toda a região central. Até devido a essa empresa que a gente tem parceria com vistorias, a gente anda por todo o estado, conhecendo diversas realidades e diversos produtores. Mas a questão de nossos serviços diretamente ao produtor, a gente atua mais na região central. Até menos aqui em Santa Maria, que é onde a gente tem a sede. Mas abrangendo ali a região de São Cepé, São Vicente do Sul, Júlio de Castilhos, essa região mais central. Hoje são os agricultores, setor primário. Mas a ideia da terceirização não é com agricultores diretamente, é com empresas também. Para executar com eficiência os serviços ofertados a esses agricultores, os sócios da empresa aperfeiçoaram o equipamento, o TRADO, que auxilia na realização dos trabalhos. Hoje nós viemos aqui nessa área experimental, dentro do campus da FSM, para o Rodrigo mostrar esse equipamento que eles aperfeiçoaram e utilizam nos trabalhos realizados pela empresa Alvo. Bom, as empresas que trabalham com agricultura de precisão, com coleta de solo, elas têm um dilema a campo, digamos assim, na hora de coletar as amostras. Por quê? Porque elas têm que fazer um trabalho rápido, porque a tua equipe foi para campo, ela tem que render o serviço e ao mesmo tempo ela tem que prezar pela qualidade da amostragem. Como que se faz para prezar pela qualidade da amostragem? Usando um equipamento apropriado, que faz com que a coleta seja o mais adequada possível. Esse equipamento que a gente usa, ele é um TRADO calador. A gente optou por esse equipamento porque é um equipamento simples, fácil de fazer, e que, do nosso ponto de vista, da nossa empresa, foi o que melhor a gente conseguiu ajustar para fazer, unir esses dois aspectos, a qualidade de coleta e a eficiência de amostragem. Então, ele é um cano com um diâmetro um pouco maior do que o que se encontra no mercado. Por que a gente optou por um diâmetro maior? Porque facilita a retirada da amostra de dentro do equipamento. Nós fizemos uma marcação de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros, para fazer coleta conforme o sistema de manejo da lavoura. Se for plantio direto, a coleta é 0 a 10, se for plantio convencional, é 0 a 20. Então, como é que funciona? A gente pega o equipamento, remove apenas o material morto vegetal que tem em cima do solo, sem remover o solo, introduz o equipamento, 10 centímetros e se retira a amostra praticamente indeformada. Um dos grandes desafios na hora de coletar o solo é ter o cuidado de não se perder esses primeiros 2, 3 centímetros do solo, que é onde está concentrado a grande quantidade dos nutrientes que a planta vai usar. Então, para que o laboratório tenha um material e gere uma análise confiável, eu tenho que cuidar para que essa parte principal aqui eu não perca. No nosso sistema de amostragem, a gente faz 9 sub-amostras, a gente mistura todas as sub-amostras, as 9 sub-amostras, torna elas uma massa homogênea, põe no saquinho e encaminha para o laboratório. Outra empresa que atua na área ambiental é a SustentaSul. A repórter Bianca Jaini vai nos mostrar um pouco do trabalho que eles realizam. A SustentaSul atua na área de consultoria e gestão ambiental. Vamos lá? A cada dia vem crescendo a preocupação com o meio ambiente e, consequentemente, a importância de uma energia limpa. A empresa SustentaSul tem como objetivo gerar soluções para diminuir os impactos causados pelos grandes empreendimentos no meio ambiente. Bom, a empresa SustentaSul começou atuando com a parte de consultoria ambiental. A gente licencia empreendimentos de diversas áreas para que eles possam funcionar. O que é esse licenciamento ambiental? É um estudo prévio para ver o que ele vai causar de impacto no ambiente para que a gente possa aplicar medidas corretivas para que ele possa funcionar de forma adequada. Numa segunda fase da empresa, começamos a desenvolver projetos de desenvolvimento sustentável para municípios, para condomínios e trabalhar com a parte de eficiência energética. Essas três áreas, consultoria ambiental, desenvolvimento sustentável e eficiência energética são as três linhas de trabalho da empresa SustentaSul hoje. A gente tem como cliente desde parques eólicos que estão se saldando no Rio Grande do Sul até empresas menores da região e de Santa Maria que atuam em diversas áreas. Um exemplo aqui em Santa Maria que a gente tem como cliente é a VEISA Veículos, que é a concessionária Mercedes-Benz, que a gente implanta sistema de gestão ambiental para eles. A empresa surgiu em uma reunião de colegas de faculdade. Dois alunos e um professor, no ano de 2007, resolveram pôr em prática a ideia. Hoje em dia, a empresa possui clientes de diversas áreas, inclusive grandes parques eólicos que estão se instalando no Rio Grande do Sul. A empresa surgiu de uma reunião de colegas de faculdade. Eu me formei em engenharia ambiental na Unifra. E, quando me formei, peguei dois colegas e um professor e abrimos a empresa no ano de 2007. Ficamos dois anos trabalhando fora daqui e vimos a incubadora como um potencial para organizar a empresa para que ela pudesse crescer. A incubadora surgiu num período da empresa que nós começamos a trabalhar, desenvolver projetos grandes para o nosso porte, que a gente tinha, e ela veio como um suporte na organização de processos dentro da empresa. Tanto processos de gerenciamento de projetos, processos administrativos, financeiros. E foi isso que a gente veio buscar aqui na incubadora. E também uma porta de entrada para a universidade, para laboratórios, para o conhecimento todo que tem na universidade. Eu acho que foi esse o principal fator da gente escolher a incubadora como casa para a empresa. A Sustentasul, em parceria com o engenheiro mecânico, apresenta produtos de eficiência energética, onde a fonte é a energia solar. Esse produto nós vamos lançar no mercado para ser usado na parte de arquitetura e iluminação de condomínios. Esse produto basicamente é uma placa solar aliada a uma bateria de lítio com duas lâmpadas de LED. Ao anoitecer existe uma célula fotoelétrica que automaticamente esse produto ele acende. Ele pode ser usado tanto em termos de arquitetura, em termos de residências comerciais e industrial. Essa mochila também tem uma placa fotovoltaica, na qual enquanto você está andando, está no seu camping, na sua viagem ou na rodoviária, ela acumula energia do sol e você também tem a oportunidade de carregar o seu celular dentro da sua própria mochila. Música Música